Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. Eu quero saber, né? Não só eu, a comunidade quer saber. Onde a Veja está vendo a guinada que vai levar o Moro à presidência? A presidência do Quiroz? É risível, né, meu caro? Obrigado, viu? Vou deixar um beijo pra vocês aqui. Eu vou voltar lá pra redação. Obrigado por seu trabalho, mas olha, tá difícil, viu, Coimbra? Um abraço, bom fim de semana, gente. Até, rapaz. na capota. Isso aí, valeu, Plínio. Marcos, como é que você está? Tudo bem? E essa da Veja, mas tem coisa divertida, né? A divergência das pesquisas. Moro, pode sair. O que você pode fazer? Digamos que as pessoas são livres pra acreditar no que elas quiserem, né? Pode se perguntar se esse é papel de um veículo de comunicação, de um órgão de imprensa, ficar dando barita pra maluquice. Parece primeiro de julho, primeiro de abril, né, que alguns jornais comemoram publicando despropósito. Esse é um... ontem recebeu... até te mandei, vê aí no seu... no seu zap. Deixa eu ver. Não, peraí, deixa eu salvar aqui. Adorei, adorei. Peraí que eu vou subir aqui, o Marcos me mandou, deixa eu botar na tela aqui, realmente muito divertido. Esse aqui, dessa... Acho que nem o Mário, nem eu, conhecemos a Márcia, mas a gente já gostou dela pelo bom humor que ela demonstra aqui. Deixa eu mostrar esse tweet da Márcia, como chama? Deixa eu ver aqui. O tweet, onde está você? Ah, está aqui. Um leitinho só. Aqui, Márcia. Márcia, Márcia. Vem, Márcia. Chega mais. Não, Flávia. Flávia, vai mais nart. Medo de pedir um Uber e ser o Moro. Enfim, é isso, Mauro. Sabe o que o cara já mandou no Brasil, cara? Essa é a resposta da... Vamos dizer assim, comum das pessoas normais a essa manchete da vez. É rir e fazer piada, porque realmente não tem menor perna, menor cabeça. O cenário, todo mundo sabe, para o Moro, provavelmente não ser nada. Talvez sobre para ele pegar carona na mulher dele, que não é tão óbvio que está fazendo uma armação para tentar ser candidata no lugar que ele não mora, inventar um domicílio eleitoral, o cara é capaz de qualquer coisa, sinceramente. E tem também, impressionante, além dessa operação Moro, mas essa operação Moro, vamos combinar que está mais para a porta dos fundos do que para alguma coisa razoavelmente séria, ou para a sensacionalista, como diz o Assis Brito hoje, parece que a redação do Sensacionalista tomou posse lá. tem essa outra operação aí de tentar fazer a Simone Tevitt como a grande candidata aí, também muito divertida, muito divertida essa operação. Moro, nós já, digamos, desta semana para frente, ou da próxima, nós já vamos começar a contar a distância para o dia da eleição em dias. Já foi, daqui a um ano, não, depois passou para daqui alguns meses, depois passou para quatro meses, daqui a pouco nós estamos contando em dias, e realmente é isso, tem pouco mais que cem dias, e quando passar essa barreira dos cem dias, ninguém vai ficar pensando mais em meses. É isso, a eleição está chegando, dia 2 de outubro é logo ali, e é óbvio que o quadro está muito definido, em torno de dois candidatos, como nunca deixou de estar, nunca houve um momento em que pareceu, podia ser, que personagens como esse Moro, como outras invenções que apareceram aí no caminho, nunca houve um momento em que esses, digamos, hipotéticos candidatos se consolidaram, tanto é que foram tombando ao longo do caminho, eu até insisto que o melhor de todos do ponto de vista popular era o Luciano Huck, que, ajuizadamente, percebeu que, mesmo sendo o melhorzinho nesse segundo pelotão, ele poderia sacrificar uma carreira bem sucedida em nome de uma fantasia sem pé na cabeça. Então, pronto, é isso, o melhor, o que tinha mais potencial de se aproximar do eleitorado popular, pensou bem e não manteve a candidatura, e aí foram ficando personagens pouco relevantes sequer no plano local, não me esqueço. E a senadora, Tebert, já disse mais de uma vez que não tem nenhuma razão para achar que ela é uma picareta, uma hora baixa um picareta, 100%, mas a Simone Tebert não é, uma mulher séria que faz uma carreira política decente. No Mato Grosso do Sul, não é pesquisa nossa, mas não tem nenhuma razão para eu desconfiar da pesquisa, ela tem 5% no estado dela, em que ela é senadora, é filha de um político respeitado no estado, toda uma uma biografia, um currículo local, pois bem, está com 5%. A mesma coisa do Ciro Gomes lá no Ceará, Ciro está melhor no Rio de Janeiro do que está no Ceará, o que sugere que ele também não pegou, ele é um candidato de um pequeno núcleo, não é irrelevante, claro que não é, nunca é irrelevante uma candidatura que vai adquirindo uma musculatura mesmo que pequena, não é irrelevante, mas está longe de ser, como é que diz essa matéria aí, alguma coisa que vem para revolucionar o cenário de uma eleição que nós já estamos falando disso há muito tempo, uma eleição de enorme estabilidade em torno de dois políticos, um que interessa a essa altura o caminho pelo qual ele chegou a um destaque é o senhor Bolsonaro, mas está, ele é o atual presidente, isso produz um conjunto de efeitos no sistema político, na opinião pública, na cobertura de imprensa, na viagem internacional, ninguém vai chamar o Moro para ir lá no Fórum das Américas conversar com o Biden, o Bolsonaro chama porque ele está num lugar que o conjunto das forças, sei lá, da sociedade, da vida internacional fazem com que ele seja, ou ele fale, ele exista, e é por isso que ele se constituiu em um dos povos que agrega uma parcela minoritária, mas uma parcela, obviamente, também respeitável, mas uma parcela largamente minoritária, com um núcleo menor ainda de entusiastas, gente que acredita, vou dizer nas ideias, porque até hoje ele nunca teve, assim, ideia nenhuma para expor, para apresentar, mas acredita nisso, nessa coisa de bater, atirar, sei lá, gostar de torturador, existe gente assim, pronto, então ele é o chefe desse povo que gosta de torturar, de atirar, dá pouco se lixando para o povo passando fome, é isso mesmo, como diria o, ele próprio, já cantou de dizer, eu não sou coveiro, eu não sou, sei lá, eu não sou cozinheiro, não tem nada a ver com os outros, está passando fome, então, existe, e do outro lado tem o político mais querido e respeitado da nossa história, simplesmente, tem ninguém que chegou perto de Lula, Getúlio, lá no tempo dele, teve um momento, quando ele voltou depois da eleição, de 50, ele era uma liderança relevante, mas o país era completamente diferente, uma pequena classe trabalhadora urbana, uma enorme massa de eleitores, moradores de zona rural, viviam na fazenda, nem sabiam de ver quem era Getúlio Vargas, não podemos fazer qualquer analogia entre o que é hoje a liderança de Lula e o que foi a do Getúlio, Getúlio era um líder popular do Brasil urbano, era uma pequena minoria daquele Brasil de 1950, Lula não, Lula é um sujeito tem apoiadores, eleitores, gente que gosta dele em todos os lugares do Brasil, no Igarapé, na Amazônia, na fronteira com o Rio Grande do Sul e nas grandes cidades, então essa é a maior liderança popular da nossa história, então é isso que tem, ficar inventando que um picareta igual o César vai furar essa dupla de Bolsonaro e Lula é simplesmente mentir, porque eu não acredito que o cara que escreveu essa machete lá na Vila acha mesmo aquilo. É impressionante, essa é uma questão para a qual eu nunca tinha me dado conta, de fato, Getúlio era o grande líder nacional para 25% do país, porque 75% estava no campo, talvez só os gaúchos, os instancieros lá tiverem sem Getúlio, o resto nem sabia direito quem era Getúlio, líder como Lula, líder do país como um todo, de fato não tem. Só para registrar, o Marcos fez referência ao pai da Simone Tebet, o pai dela morreu, morreu em 2006, foi Rames Tebet, foi senador, foi presidente do Senado, foi governador do Mato Grosso do Sul e foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, esse foi o pai então da Simone Tebet. Antes de começar com a análise da pesquisa, Marcos, já venho com duas perguntas que chegam para você, do pessoal da responsa-muitabilidade. Marcos, é fato, em público, bolsonaristas são afoitos, eles chegaram a dizer até, pararam, mas até duas semanas atrás diziam que Bolsonaro é ganhando o primeiro turno, e os lulistas mais contidos, cautelosos. Se as pesquisas não tem como amenizar isso logo, o Lula será subavaliado, concorda? A pesquisa sempre tem uma incerteza, aliás, essa é a grande qualidade da pesquisa, essa é a única coisa que começa dizendo assim, olha o que eu estou dizendo, mas olha com cuidado, porque tem uma coisa chamada de margem de erro, tem probabilidade, tem chance de estar fora até da margem de erro, enfim, então pesquisa é assim, ao contrário da revista Verde, que não tem um alerta, assim, cuidado, o que você vai ler aqui é simplesmente uma coisa que a gente inventou ontem aqui na redação. Na pesquisa tem uma cautela, e é óbvio que, assim como há pessoas que estão meio assustadas e talvez não digam com clareza que vão votar no Lula, será por timidez, como ela diz, são menos afoitos, também pode haver o inverso. Então, é nesse jogo de balanços que as pesquisas costumam acertar, porque elas ouvem, não é que elas ouçam, sei lá, uma parcela grande da sociedade, ouve uma parcela minúscula, 0,001, vamos dar um chute aí do que é a proporção de pessoas de fato ouvidas numa pesquisa. Só que elas são típicas, e tipicamente existe um sentimento, sentimentos que podem fazer com que Lula esteja subavaliado, outros sentimentos que podem fazer com que ele seja superavaliado, e na hora que você soma o sub e o super, dá o mais perto do que é, digamos assim, a realidade. Então, ao mesmo tempo que concordo com ela, chamo a atenção para que possivelmente exista o inverso do que ela está identificando, e esse inverso acaba produzindo, na média, algo que está mais perto da provável realidade, que ninguém sabe qual é, porque a gente só tem pesquisa para avaliar pesquisa, que, aliás, é uma das coisas ridículas de certos institutos e órgãos de imprensa que ficam dizendo que tem uma melhor que a outra, como que você sabe? Pois existe alguma que vem com carimbo lá do céu? Pronto, essa você pode acreditar, assinar Deus. Como assim? Não existe, todas são aproximações, não tem a melhor e a pior. você sabe que tem pesquisa picareta, esses últimos dias temos visto uma série de denúncias sérias a respeito de institutos nos quais os resultados você tem que olhar com cuidado. Além do que, tem uma questão de estratégia de posicionamento e narrativa no cenário político, então, exatamente porque Lula está muito à frente, tem chance concreta de vitória no primeiro turno, ele não deseja, e os líderes da sua pré-campanha não desejam que o clima do Jogagnon se espalhe, então, são mais sobres. O Bolsonaro, quando está desesperado, com a corda no pescoço, sabe que já perdeu, e a lógica dele é operar na fake news, ele vai espalhando essa coisa, vai ganhar no primeiro turno, mas até isso, já arquivaram, já pararam. E o perfil responsa, multabilidade, eu mando mais uma pergunta para você. Na Quest, 44% consideram a economia como o principal problema, pelo percentual da população que sabe o que é a economia, isso também não está subavaliado? Bom, eu não sei, porque eu não vi o questionário, não é que seja impossível, está registrado na Justiça Eleitoral, mas eu não sei exatamente como foi formulada essa pergunta. Eu sei, eu tenho visto, pesquisa, em que, quando você faz a pergunta aberta, sem nenhuma, sem lista, sem mostrar cartão, com opções pré-determinadas para os entrevistados, quando você faz a pergunta aberta, o que vem, em primeiro lugar, é inflação e desemprego praticamente junto. então, é possível que essa resposta da economia seja uma maneira de apresentar que o Instituto, nesse caso, escolheu, porque é pouco provável, ninguém responde assim, qual que é o principal problema do Brasil? A economia, as pessoas concretas respondem, tendem a responder coisas concretas, e coisas concretas, os grandes, as grandes evidências para a opinião pública, para o cidadão comum, para o cidadão comum, a grande evidência de que a economia do país está uma droga, está muito mal, muito mal administrada, muito mal conduzida, são esses dois fenômenos, o desemprego e a inflação, os preços estão subindo demais, e é um dado objetivo, e existe um problema de desemprego elevadíssimo, não adianta ficar fingindo, melhorou no último quadrimestre do ano de começa fiscal que começou em 2000 e não sei quanto, é morota, porque a vida real, concreta das pessoas é de dificuldade, os jovens não conseguem emprego, se forem negros não conseguem mesmo emprego, então, essa é a realidade, economia é um termo genérico que engloba isso tudo. Agora, o desânimo dessa turma bolsonarista é evidente, a gente vê nas ruas, a gente vê, nem contei para a minha companheira ontem aqui, se elas tiveram assistido, já conto para ela também, ontem foi numa consulta médica e tinha lá um casal bolsonarista sentado alcançando-se. Os dois assim, desanimados, ela falando para ele, pois é, se o Bolsonaro não tivesse sido tão arrogante, ele tinha condição de ganhar a eleição e o marido consolando ela, falou, é, mas em 2026 ele tem chance de voltar. Esse é o clima, gente, esse é o clima do Bolsonaro para valer. Antes de entrar na análise da pesquisa, Marcos, uma última questão que é exatamente a chamada manchete, vamos dizer assim, do nosso Fórum Café. Parece que a lógica da frente ampla contra o bolsonarismo e a extrema-direita que foi implementada na candidatura na chapa Lula-Alckmin espalha-se, né? Então você tem agora Haddad e Marina, não está confirmado, mas há todo um movimento claro de aproximação de Haddad e Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Freixo fez um movimento surpreendente e está trazendo isso já no caso do Rio, está praticamente confirmado, de fato, o César Maia para ser candidato a vice e mesmo em Minas Gerais a candidatura do Calil não deixa de ser ela em si mesma uma expressão desse espírito da frente ampla. Virou a eleição da frente ampla, não me parece, não? Sim, e tem a ver com isso que a gente acabou de ver, essa urgência que a sociedade brasileira tem, de lidar com dois problemas, um precisa de pressa para encaminhar essas questões gravíssimas que estão matando gente, a fome no Brasil se transformou numa urgência nacional e mais um mês, mas vamos pensar direito, vamos olhar os candidatos e saber, o que você tem que saber entre Lula e Bolsonaro me conta, o que falta para um cidadão real de informação para escolher entre esses dois, porque são eles que estão disputando a eleição como todo mundo sabe, então, essa é uma urgência e a outra urgência é tirar logo o principal problema do país hoje, que é, para usar uma expressão antiga, esse desgoverno, tem um péssimo presidente da república chefeando um governo de última qualidade, acho que nunca houve um governo tão ruim, nada se compara, na minha memória, no que eu já vi sobre o Brasil, com essa turma de gente sem perna em cabeça, que só quer saber de jogada, picaretagem, arrumar um jeito de comprar casa de milhões de reais com um ganho de franquia de loja de chocolate, que é uma conversa ridícula e tem que tirar essa turma, o país tem urgência para resolver seus problemas e o primeiro é tirar essa turma, fazer logo essa eleição. Eu, todos aqui temos memória, eu tenho longa mais do que a sua. 89, naquela eleição, havia uma enorme curiosidade da sociedade brasileira com relação aos candidatos que estavam disputando e nós tivemos ao longo daquela eleição momentos em que Covas esteve na frente, Brizola esteve na frente, Lula esteve empatado com... Enfim, foi uma eleição, Guilherme Afif chegou a ser considerado, Caiados subiu porque as pessoas estavam curiosas, queriam conhecer os candidatos, porque era a primeira eleição democrática depois de décadas. Então, hoje, não existe essa curiosidade, as pessoas não estão querendo conhecer direito quem é o senhor André Janones, quem é a senadora Tevitt, elas sabem que elas precisam escolher logo e tirar logo esse Bolsonaro. É isso que está acontecendo, é por isso que vem essa história. não adianta ficar com essa conversa fiada, ontem, propósito de notícia maluca, alguém também me mandou um negócio de uma pesquisa em Alagoas, em que era assim, a manchete de um desses pseudo-jornais bolsonaristas que inventaram para ganhar um dinheirinho do Ministério das Comunicações, do Genro, do Silvio Santos, um desses jornais publicou lá Pesquisa Alegra Bolsonarista. Vamos ver qual pesquisa que era essa. Uma pesquisa feita em Alagoas em que o Lula tinha caído. Ele estava com 51,7 na pesquisa anterior e nessa está com 51,3. Teve uma mudança de décimos que é inteiramente insignificante, não tem nenhuma significação estatística e a manchete era essa. Pesquisa alegra bolsonaristas, ela deixa bolsonaristas otimistas. Não aconteceu nada. É engraçado porque ao mesmo tempo que é uma picaretagem, o número estava lá para você constatar que Lula absolutamente não caiu. Bolsonaro não tem absolutamente nenhum motivo para estar otimista. É isso que as pesquisas estão concretamente mostrando, mesmo quando vai para a manchete de um desses pseudo. Uma questão interessante, Marcos, é que isto que as pesquisas restratam, que é o espírito do país, vamos dizer assim, se reflete de um jeito ou de outro no espírito das campanhas, das candidaturas. então, enquanto você tem ao redor de Lula uma dinâmica de agregação, então, cada vez mais gente juntando, então, é isso, Haddad põe Marina, Freixo põe César Maia e assim vai, do outro lado, você tem, tanto no bolsonarismo como na chamada terceira via, uma dinâmica de desagregação. Então, Bolsonaro, qual é a notícia do dia? é que a primeira-dama, a Micheck, recusa-se a aparecer na campanha eleitoral. O Carlos e o Flávio estão brigando para saber quem vai mandar na comunicação da campanha e o Carlos brigando com o marqueteiro que o PL trouxe. Na terceira via, o MDB e o PSDB se juntam e aí a União Brasil e o PP estão dizendo estamos fora e o Ivar já vem procurar o Haddad. Então, é interessante olhar essas dinâmicas porque elas são decorrência do que está acontecendo nas pesquisas. Claro, e o sentimento que o Brasil, vamos dizer assim, as pessoas mais normais, os brasileiros e brasileiras mais normais, acham que nós temos que, para resolver o mais rápido possível esse problema de tirar essa turma de lá, é preciso juntar diferentes modos de ver os problemas do país, soluções, diagnósticos. Então, é esse movimento que, assim, com enorme sabedoria política, Lula começou quando, lá ainda no ano passado, sinalizou que estava concretamente pensando em ter um ex-tucano como companheiro de chapa, quem criou esse cenário que hoje pode acontecer na eleição de governo de São Paulo, pode acontecer na eleição de governo no Rio de Janeiro, pode acontecer na eleição de governador em Minas Gerais, esse movimento de vamos resolver logo, vamos tirar logo essa turma desse lugar em que eles atrapalham a vida do país. no dia que esse Bolsonaro perder a eleição vai ser um alívio até para esse casal que você viu lá que vai pensar assim, não, dessa vez não deu certo, mas quem sabe ele pode voltar até um alívio porque mais quatro anos de Bolsonaro, acho que nem Bolsonaro está aguentando. Não, nem eles aguentam. É fundamental ir observando os movimentos da política, isso é interessante, articular o que está acontecendo na política, nas lideranças políticas como está acontecendo nas pesquisas, a gente vai encontrando correspondência desses movimentos, então vamos agora olhar as pesquisas, a gente conversou aqui sobre pesquisas e as suas decorrências e hoje, dia especial, nós vamos falar das agregações, da agregação de pesquisas que o Instituto Vox Populi do Marcos Coimbas tem feito, que é a grande novidade no cenário da análise nessa eleição e vamos falar também de uma outra pesquisa que chacoalhou o país, causou enorme indignação, tristeza, para alguns até surpresa, que é essa pesquisa da Rede Pensam sobre a Rede Pensam, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Rede Pensam é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar, Rede Pensam, sobre a fome no Brasil que revelou que tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, isso mesmo, passando fome no país, quem fez essa pesquisa? Aqui, esse homem de branco aqui, dois, tem o, homens de negro, hoje são os homens de preto, hoje os homens de branco, porque afinal é sexta-feira de Oxalá, então, essa pesquisa foi feita pelo Vox Populi, então, nós ainda vamos conversar, vamos falar agora um pouco sobre as pesquisas, sobre a agregação das pesquisas, depois o Marcos vai contar um pouco dessa pesquisa que de fato foi um grande destaque da semana, impactou muito o país inteiro, essa revelação de que tem 33 milhões de pessoas com fome, vamos lá, antes deixa só eu saudar o Álvaro Lemos que chega aqui como novo membro da Pós TV Fórmula, hoje um dia muito especial, quero agradecer todo mundo que está chegando aí, está se inscrevendo, está mandando like, está se tornando membro ou membra, está mandando superchat, assinante, isso tudo faz a Fórum a Pós TV que mais cresce no país, é isso aí, muito obrigado. Vamos embora Marcos, vamos olhar nossas pesquisas aqui, a série histórica, então vamos ver aqui, primeiro turno, como é que estamos? Mauro, confirmando que as rodadas anteriores dessas nossas conversas estavam indicando, nós estamos praticamente que tem um conjunto de pesquisas novas que a cada semana vai se somando àquelas que foram feitas no mês, então nós estamos aqui, hoje já é dia 10 de junho, a primeira semana de junho já acabou, e já tem os resultados aqui nesse gráfico das pesquisas divulgadas nesta semana, às vezes tem pouca, às vezes tem mais, às vezes a média é mais afetada por uma do que por outra, é isso que a gente está vendo, uma tendência crescente a essa bipolarização, e o que mais chama atenção aqui, na parte de baixo da tabela, é com essa linha quase que, assim, com uma forte inclinação negativa, essa linha laranja, que é a soma dos outros, quer dizer, então, a soma dos outros, além de Lula, além de Bolsonaro... Eu cortei aqui só o finalzinho, tá? Esses últimos, março, abril, maio, e agora esse início de junho aqui vai ficar mais claro. Então, é aí que nós estamos vendo o que está acontecendo com a tal da terceira via. Vão tombando, vão desistindo candidatos, e ela vai ficando cada dia menor. A soma cai, porque quando sai o Moro, quem que cresceu? O Bolsonaro, nós estamos vendo aqui. Foi em março deste ano que o senhor Sérgio Moro desistiu. Aí ele desistiu, ele tinha seis, sete, oito, dependendo da pesquisa, tá aqui, foi pro Bolsonaro, que a previsão era essa. E, quando Dória saiu, não aconteceu nada aqui, não redistribuiu dentro dos outros. Foi ou pra Lula ou pra Bolsonaro. Por isso é que, e o Ciro Gomes lá é uma firmeza aparente, porque a gente sabe, através das pesquisas, de grau de decisão, que metade, na verdade, está até aumentando um pouco a proporção de ciristas sem convicção de que vai mesmo votar nele, mas, por enquanto, está lá. Você vê que ele é firme que nem uma rocha, seis, 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 sete, sete. Ele não muda absolutamente nada. Essa mudança de seis para sete, você esquece. É igual aquela pesquisa lá em Alagoas. alegrou o Bolsonaro porque Lula caiu menos de meio ponto. Foi bem. Perdão, perdão. Não, então é, não tem nada de novo, mas é novo que nós estamos agora há pouco mais que cem dias da eleição. E quando... Um dia mais cedo, Marcos, fez uma observação. Ele falou, tem um aparente crescimento, aparente, porque está na margem de erro do Bolsonaro, de maio 28, para essas primeiras de junho. Aqui estamos falando das pesquisas presenciais, tá, gente? Ele chegou na 30. E ele falou, a única outra diferença que tem aqui é exatamente a mesma queda na linha laranja dos outros, de seis para quatro. Essa, você acha que é possível que seja essa transferência aqui? Muito provável. Eu, sinceramente, nunca acreditei que o eleitor, especialmente o eleitor do Dória, fosse para Lula. Quem esteve com o Dória e uma parte grande do que estava com o Dória vinha do Estado de São Paulo, grande, para quem tem três, como ele tinha. Para quem tem três, chama a atenção que em São Paulo, que é o maior estado da federação, ele tinha seis. Então, esse a mais que ele tinha vinha do Estado de São Paulo, aonde quem permaneceu com ele até a última hora, muito dificilmente, ia apertar lá um e três e confirmar quando aparecesse a cara do Lula. Ali, nesse restinho de voto que estava para o Dória em São Paulo, tinha muito pequenas chances de vir alguma coisa para Lula e parece que é isso que está acontecendo. Bolsonaro ganhou uma... subiu um pouquinho quando o Moro... subiu até mais quando o Moro saiu e agora continuou recebendo esse apoio, provavelmente, de eleitores de Dória, que talvez até tenham passado uns dias na indefinição. Mas agora vou votar nesse Bolsonaro mesmo porque eu detesto o PT. Eu não quero ver Lula nem pintado. Então, pronto, está aí. É isso que nós estamos vendo agora. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui de margem de erro. A margem de erro diminui quando você começa a lidar com massas de dados como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos juntando milhares e milhares de entrevistas na hora que tira a média de alguns. Marcos, o José Prudente de Almeida Filho, nosso profeta José Prudente diz aqui, MM, Marcos e Mauro, o Coimbra por competência e eu por imprudente e lúcido, José Prudente está vendo? Adoro gente que tem auto-idonia. Muito legal, Zé. avisamos, primeiro turno, eu acrescento que Moro, Dória e Ciro desistidos e ainda os 313 deputados na Frente Ampla. Beijo. Bom, Zé, vou te falar, malandro você, Você já parou de falar de 313 deputados na esquerda, na Frente Ampla está mais fácil. Está mais fácil porque essa Frente Ampla está ampliando cada vez mais. Melhorou, 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 legal. é isso aí que você vai fazer, muito bem humorado. Vamos agora ver o voto estimulado presidencial médio sem, só os válidos, sem nulos, brancos, indecisos. 53, Lula, igual, 53 de maio, está as primeiras pesquisas de junho, Bolsonaro de 32 para 34, lá vocês estão vendo a linha laranja, que é a turma do Neném, caiu de 7 para 5 e o Ciro se manteve nos 8. É isso aí. É, então pronto, é isso, nós estamos com, já desde março, se a gente quiser olhar aritmeticamente, e de maio para cá, ao longo do mês de maio e nesse comecinho de junho, nós estamos vendo Lula acima de 50% do vale. Então, no começo desse momento, que foi em março, você podia dizer, mas está na margem de erro, então ninguém se sentia mais confiante para dizer a chance de vitória no primeiro turno está se configurando. Só que ele, isso foi em março, depois abriu, depois ele passou para 53, está se mantendo em 53. Nós estamos falando aqui de uma tendência do voto em Lula, o voto vale, está acima de 50%. Na verdade, pensando aritmeticamente, já está, na média das pesquisas, acima de 50% desde março. Não é agora, porque tem a pesquisa A, que foi boa para ele, ou B, não, você já está falando de três meses e mais alguns dias de pesquisas que o conjunto delas sugere que Lula... Ah, verdade, está aqui, março 51, abril 51, maio 53, e agora, esse início de junho, também 53. Não tinha reparado, é isso aí. Já está indo para o quarto mês indicando o primeiro turno, não é? Então, já não é mais uma chance, está se tornando uma probabilidade crescente que a eleição se resolva no dia 2. E esse gráfico aí, Ciro, absolutamente estável, e esse voto na cor laranja de todos os demais numa queda acentuada, assim, não é por nada não, mas olha, nesse mesmo período, a soma de todos os outros, tirando Lula, Bolsonaro e Ciro, era 11, em março. Agora, está em 5. Caiu para menos da metade. Para onde que vai, não sei, mas tudo indica. Não existe curiosidade, chance, quero saber quem é o Janones, estou agora querendo começar os debates para ver se eu voto no Janones. Como assim? Esse também é um sujeito completamente conhecido de quem pode votar nele. Ele é um líder caminhoneiro e tem uma parte da sociedade brasileira que valoriza, preza essa agenda, essa pauta, pronto, tem o voto do Janones, tem lá 2%. Em Minas tem 3%, ele é mineiro, então tem um pouquinho mais igual o Dória. Tinha 3% nacional e 5% ou 6% de São Paulo. Marcos, tem uma questão aqui interessante, que é, quando a gente olha as pesquisas presenciais segundo turno, o Lula, então, no primeiro turno está ali 47, 48 e o Bolsonaro está 30. O que a gente tem visto é o seguinte, o Lula salta para mais ou menos 55, 54, 55, e o Bolsonaro vai de 30 para 32, o que parece indicar que o Bolsonaro está meio que batendo no teto. Com certeza, porque aonde tinha gente mais disposta a votar no Bolsonaro, já foi. Então, não, não, claro que ainda pode ter lá 1% aqui, 2% acolá, 2% somando tudo, claro que ainda pode haver, pesquisa não é, aritmética 100% exata, tem flutuações. Agora, o... E o salto do Lula mostra que não chegou no teto dele, quando ele salta de 47, 48 para 54 no segundo turno, tem um montão de gente aí que está dizendo que possa voltar no Lula. Esse assunto de si volta para nesta hora da conversa nós temos que falar de si. ele, mais da metade do eleitorado dele, nas pesquisas, diz que vai votar no Lula no segundo turno. Então, é um eleitorado lulista em segundo turno. Não é lulista no primeiro, mas mais da metade, perto de 60% do eleitorado do Ciro, que é esse que está em dúvida, que não sabe bem se vai votar no Ciro, sabe por quê? Porque eles vão votar no Lula e são sensíveis a esse sentimento de urgência do resto do país, de ter que tirar logo o Bolsonaro e ter que começar logo a resolver os problemas da economia, da saúde, de tudo que nós temos. Então, essa parte próxima de Lula dentro do eleitorado do Ciro, que é a maioria, é um anúncio de que se não for no primeiro, no segundo, o Lula vai passar de 60%. E, aliás, é o que as pesquisas estão mostrando. Por quê? Porque a turma do Ciro vai para Lula no segundo turno. Então, perto desses 8, 9% de válidos que o Ciro tem no primeiro turno, somam no Lula, por isso que ele passa de 60%. Nas pesquisas atuais, ele está anunciando que, se houver segundo turno, ele provavelmente terá a maior vitória eleitoral da nossa história. Porque ele vai ultrapassar a si mesmo que, em 2006, teve quase 60% do voto. Agora, ele está com chance de ir além desse 60% do vale num cenário de segundo turno, caso exista. Agora, tem uma parte do eleitorado do Ciro que está sendo alimentada por ele e, sei lá, a turma que fica botando coisa na internet, etc. Que hoje está pensando no Bolsonaro. Porque o Ciro está alimentando um antilulismo tão maluco que ele está levando parte das pessoas que acreditam nele, tem que ser respeitadas, é óbvio, está levando uma parte a dizer é pior do que Bolsonaro, é nulo. Isso aí é uma estupidez que o senhor Ciro Gomes inventou para justificar as barbaridades que ele anda fazendo na campanha. Não, realmente é impressionante esse movimento do Ciro, realmente muito impressionante e, surpreendentemente, até de pequenos segmentos da esquerda que começa a fazer uma crítica tão feroz ao que chamam de identitarismo e aos tais liberais, que eles acham que os liberais são piores que o Bolsonaro, que não sei não, não sei não, mas é do ponto de vista estatístico, tudo isso também tem uma insignificância grande. Deixa eu registrar e agradecer mais membros chegando assim para o festival de membros, superchat, hoje quero agradecer demais, você que sustenta a Fórum, a Pós-TV Fórum e o Portal Fórum, é você, você é pessoa, não, então eu digo sempre, aqui não tem banco, aqui é você. Eduardo Henrique, grande amigo, reverendo Eduardo Henrique, reverendo anglicano, lá do Rio Grande do Sul, chega aqui com o seu apoio, ele é um dos principais protagonistas do canal Paz e Bem, que eu tive a alegria de fundar um canal de espiritualidade plural, então tem de tudo, tem tudo misturado, junto e misturado, na beleza do povo brasileiro, eu sou católico, estou aqui de branco, porque sou filho de Oxalufan também, Mauro Chará, Mauro Oliveira também chega como novo membro, gratidão Chará, muito bem chegado, e o 0111 Jorge, gostei do seu nome aqui, 0111 Jorge, muito bem chegado, Marcos, vamos saltar um pouco à frente, que a gente tem mais um assunto importante, vamos para aquela comparativa de presencial e... Pode ser? Claro, a gente vai a essa curva, que interessante que é, comparativo entre a pesquisa presencial, votos válidos, e pesquisa remota, votos válidos, o que esse quadro nos mostra, Marcos? Mostra que, em parte, vamos dizer assim, você começar a esgravatar para ver qual que é a fonte daquela manchete da Veja, daquele título da Veja, é porque realmente existe diferença nas pesquisas. Se você reparar aqui, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 20 pontos nas pesquisas presenciais, nas pesquisas remotas é 10, é a metade. São dois retratos da mesma eleição com resultados muito diferentes. Uma coisa é você dizer assim, Lula vai ter uma vantagem, nós estamos falando aqui de 20%, vamos raciocinar que nós vamos ter 110, 115, 120 milhões de votos válidos no segundo turno. A diferença de 10% é uma subestimativa de 15 milhões de votos, de 12 milhões de votos para o Lula. É diferente você ter 50 ou ter 62 milhões de votos. E é isso que as pesquisas remotas não permitem ver, que a vantagem de Lula é bem maior do que essa que as pesquisas feitas por telefone apontam. Então, respeitando a escolha metodológica de alguns institutos, vamos combinar. Uma coisa é você dizer que Lula tem 20 pontos a mais que Bolsonaro, outra é dizer que tem 10. No fundo, é para alimentar essas fantasias de que não está definido. Porque se todo mundo estivesse olhando as eleições da ótica das pesquisas presenciais, que foi assim que nós olhamos todas as eleições até esta, nós só fizemos pesquisa presencial até a pandemia. Da pandemia em diante, surgiu um monte de instituto novo que começou a fazer pesquisa por telefone, que era barato, e produzindo um resultado que é esse aqui. que compara Lula nessa cor mais laranja 48, Bolsonaro no verde mais intenso 38. A diferença é dessa. Só que esse tipo de pesquisa, nós já tratamos desse assunto várias vezes, reflete mal o conjunto do eleitorado. Por isso, é que quando você olha a primeira linha de Lula nessa cor mais intensa que vai para 53 e Bolsonaro para 34. A diferença é o dobro. Realmente é muito impactante. Olha, gente, importante dizer, não estamos aqui contando vantagem nem garganta, mas o fato é, a gente diz que detesta, todo mundo gosta. Eu avisei. Todo mundo gosta, todo mundo fala, eu detesto dizer que eu avisei, mas a gente gosta. O Marcos está avisando isso, gente, desde o ano passado. A gente conversa e ele avisa. cuidado com as pesquisas remotas, não porque elas sejam fraudadas, mas porque elas deixam de captar uma parte do eleitorado que é uma parte do eleitorado que é Lula, que é o eleitorado mais pobre. Então, é muito significativo. Mais uma vez, essas pesquisas remotas, elas é que alimentaram na mídia, e é preciso dizer, tanto a mídia conservadora quanto a mídia de esquerda, essa conversa afiada de que Bolsonaro está crescendo, de que Bolsonaro ameaça a Lula, de que Bolsonaro disparou, que aconteceu ao longo dos meses, que nas pesquisas presenciais, como a gente mostra a curva, como você fala, é uma régua, praticamente, das pesquisas, nunca aconteceu, nunca aconteceu esse movimento de crescimento súbito do Bolsonaro que ameaçassem Lula. E é isso que você está dizendo, né? Bolsonaro tem 48 na... tem... é isso, né? 48 nas pesquisas... Lula tem 48 nas pesquisas... É 10 pontos de diferença, é muito grande a diferença. Nas... Porque nas presenciais, a diferença é de 53 para 34, os tais 20 pontos que eu estou falando. Então, está aqui, 53, aqui em cima, 34, dá 20 pontos. Olha aqui, 48 a 38, 10 pontos, é metade, é muito grande a diferença. É muito grande, não é possível... Traduz... Alguém está errado, né? Alguém não está captando direito à realidade e a hipótese mais provável, não vai contar vantagem nenhuma, é de que quem olha para o eleitorado todo tem chance menor de estar errado, né? Do que quem olha para uma parte do eleitorado. E foi assim que os institutos brasileiros acompanharam todas as eleições de 89 para cá e todas acertaram. O conjunto das pesquisas mostrou a vitória do Córdoba, depois as duas de Fernando Henrique assim sucessivamente. Então, a invenção é a tal da pesquisa remota. A outra já está, digamos assim, usada, conhecida, testada e deu certo. Por que a gente está insistindo em ficar com essa conversa e quando soma, você está exatamente somando laranjas e bananas, porque não tem média que você possa tirar de dois tipos de método que produzem o dobro da diferença entre A e B. A e B, uma coisa é dizer que tem 10, outra coisa é dizer que tem 20, assim como seria outra coisa ainda, se em vez de 20, fosse 40. Mas nós estamos lidando com uma diferença muito acima da margem de erro. então pesquisa essa conversa fiada de que Bolsonaro está mostrando reação a essa que gosta de Alagoa. Tem glorota, tem nada disso não. E aí, Marcos, tem uma questão aqui que se traz, quero agradecer a Lilian, a Vivian, a Lugo Fórum Café, quero agradecer demais, todo mundo, é isso aí, vamos construindo essa mídia. O Gilberto Cruvinel diz assim, grande amigo também, saudação para você, Gilberto. Bom dia, Mauro e Marcos. Ciro gosta de dizer que pesquisa é foto e a vida é filme, só que todas as fotos desde dois anos mostram só retrato. É, mais ou menos, né? Cada pesquisa é uma foto, mas na hora que você junta todas elas começam a mostrar um filme, né, Marcos? Isso é o princípio das imagens em movimento, como antigamente era chamado o cinema. Imagens em movimento. Se você junta, aqui nós estamos falando o quê? Nesse conjunto que a gente está discutindo, tem mais de 150 pesquisas. 150 pesquisas feitas ao longo de um ano e agora já há mais de um ano, um ano, 14 meses. Tem 14 meses, 150 pesquisas, já não é mais um retrato. já é, como você acabou de falar, o style das imagens em movimento. Por isso que, em inglês, filme chama movie, porque se move. São imagens que se movem. Pronto, fotografias que se movem. É isso que nós estamos com uma ampla série de resultados, fotos uma atrás da outra, e nós estamos vendo o Lula indo, o Bolsonaro indo e o Ciro ficando. O cinema do Ciro é esse. Ciro, é filme, cara. Uma pergunta importante, interessante, aqui da Daiane Maria, abstenções, abstenção nas eleições. Tem algum indicativo de que ela possa diminuir nessa eleição? Tem, tem. Pesquisa qualitativa, claro que o próprio fato da pessoa concordar em participar de uma conversa longa a respeito de eleição, no fundo é isso que é pesquisa qualitativa, é conversar com pessoas de um determinado tipo, de um determinado padrão de pensamento social, pelas condições socioeconômicas, etc. Se a pessoa concorda, é porque ela já tem algum interesse, alguma disposição de participar de uma conversa como essa. Mas essas pesquisas estão mostrando que as pessoas estão achando que não pode se omitir, que o momento é tão ruim, nós estamos precisando de fazer tanta coisa, que ela, muitos eleitores que se abstiveram no passado dizem, este ano eu não vou ficar satisfeito ou satisfeita comigo, se eu ficar em casa sem participar de uma escolha que é tão importante para o país. É um sinal de que vai cair, de quanto que pode cair, não, mas reflete um tipo de sentimento que está se tornando mais perceptível nesta eleição do que em outras. A eleição com maior participação, com menor abstenção, foi a de 89, todo mundo estava querendo participar, votar, era a primeira vez, foi o maior ânimo. Entre 89... E quanto foi? Abstenção lá? 8, 9%. Na eleição seguinte, a do Fernando Henrique, ela foi tão despolitizada, virou uma história assim de você gosta do plano real, é claro que gosta, mas daí? É isso que nós vamos escolher? Naquela eleição, a abstenção foi para 20 e tantos por cento. Nossa senhora! Pelo grau de despolitização. Continuou em 98 e foi a eleição com maior taxa de abstenção. As duas eleições de Fernando Henrique não motivaram as pessoas. Não tinha uma agenda política, era uma agenda assim, vai ser assim ou vai ser a Sado que vai se enfrentar à inflação. Foi habilidosa a mudança que a campanha e a própria candidatura fizeram para tirar o grau de polarização política que tinha acontecido em 89. Virou uma eleição técnica e, em função disso, aumentou muito a abstenção. Quando o Lula ganhou em 2002, de novo, houve muito menos abstenção, porque esquentou politicamente. Então, tem uma chance grande, pensando no que as pessoas estão dizendo hoje e pensando no que nós temos de história eleitoral, tem uma chance que não é pequena da abstenção este ano ser menor, como foi muito grande em 98, porque as pessoas não conheciam a opção que o PT estava oferecendo, que era o Haddad, e essa opção tinha sido tão bombardeada com essa mentirada, esse lixo que jogaram na imagem do Haddad, que deu no que deu. Muita gente ficou, não ia votar no tal do Bolsonaro e pensou assim, eu não tenho condição de votar em outro nome, não foi votar, por isso que na hora que você faz as contas, você vê que o Bolsonaro ganhou a eleição em 98, mas ganhou com o apoio de pouco mais de 30 e poucos por cento da população do eleitorado ativo, votou nele, 30 por cento. Quero agradecer demais a Daiane Maria pela pergunta dela, e aí isso é interessante, sabe, porque é uma amostra de como é que, o que é é pós-TV, pós-TV é essa possibilidade, eu não tinha me ocorrido fazer essa pergunta para o Marcos, não tinha me ocorrido, a Daiane vem, está na bancada então de entrevistadores, então isso é muito interessante, quem participa da comunidade está ao mesmo tempo assistindo como eu e está entrevistando como eu também, é claro que minha participação é maior, estou aqui na frente das câmaras, mas quero agradecer demais, talvez uma das revelações mais interessantes importantes da entrevista do Marcos hoje foi a Daiane que trouxe para nós, a Graciela LaSance que manda lá da Noruega, olha aqui, noque, qual será a moeda da Noruega, porque não é euro, né, 50 noques, é coroas norueguesas, é? coroas norueguesas, coroas norueguesas, o K talvez de coroa, é, provavelmente, o K aqui deve ser de coroa, é isso aí, Lula, não queremos desculpas não, só queremos que você volte e mostre para o Bozo como é que se faz, abraços da Noruega, obrigado Graciela, nunca tinha visto o superchat da Noruega, é, Marcos, para encerrar, eu estou vendo aqui as professoras, Soraya Mendes e Patrícia Valim já estão na sala, espero ouvir só um pouquinho de paciência delas, porque precisamos falar de um assunto muito relevante, eu comentei aqui no começo, é, o Vox Populi é o instituto que realizou a pesquisa que chacoalhou o Brasil essa semana, tirou muita gente, inclusive, do conforto, da zona do conforto, para dizer assim, é esta pesquisa do Instituto Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que mostrou que tem 33 milhões de pessoas passando fome no país. Na descrição do vídeo, na descrição do nosso Fórum Café, eu coloquei o link, se você quiser olhar para essa pesquisa amplamente, muito, muito importante essa pesquisa, quero te parabenizar e agradecer, Marcos, por essa, por essa pesquisa realmente fundamental, né, está aqui, eu vou mostrar, onde está aqui, a pesquisa essa aqui, tem inclusive um site, eu tirei deste site o link que vai direto para a pesquisa, o Marcos tinha me mandado esse site, olhe para a fome, está aí a pesquisa da Rede Pensam, neste site tem o PDF da pesquisa, íntegra da pesquisa que eu coloquei na descrição do vídeo, está aqui então, deixa eu mostrar para vocês essa, deixa eu só para não fazer bobagem, deixa eu mostrar para vocês, esse link, o relatório da pesquisa, vale, olha, é muito impressionante, realmente, poucas vezes vi algo tão relevante quanto essa pesquisa que vocês fizeram conjuntamente, Marcos, está aqui o relatório da pesquisa, deixa eu ver, o relatório então da pesquisa, se você quiser olhar algumas observações, Marcos, que eu queria pedir para você fazer, a primeira delas diz respeito ao campo da pesquisa que me chamou a atenção, mas está aqui, a insegurança alimentar e Covid no Brasil, mas ela fala muito mais do que apenas sobre o período da Covid, está aqui, página 29, está aqui, vamos lá, página 29, desculpa, página 20, errei aqui, não é não, está aqui, página 29, desculpa, olha aqui, gente, que interessante, 12.745 pessoas, foram entrevistadas as pessoas em 12.745 domicílios, que quer dizer 35 mil indivíduos abrangidos pela pesquisa, fiquei chocado, espantado, porque a gente olha a pesquisa eleitoral e pesquisa eleitoral é 2 mil, por que tanta gente assim, Marcos? Bom, primeiro eu queria chamar, sublinhar aqui a pesquisa, a iniciativa da pesquisa, a formulação dos indicadores, a concepção de amostra é da rede pensante, que é um conjunto de profissionais e instituições que se dedicam a esse tema da segurança alimentar e da consequência da falta de segurança alimentar, que é a vida concreta que as pessoas pobres têm no Brasil, nós temos hoje, bom, antes de ir para a conclusão, nós precisávamos ter, a rede pensante precisava ter para ter o seu diagnóstico, um detalhamento das entrevistas por diferentes segmentos do público, cada estado separadamente, a população urbana comparada com a população rural em cada estado, as diferenças entre domicílios chefiados por mulheres e por homens em cada estado, em cada situação de domicílio e com domicílios onde residem pessoas negras, comparando com não negros de qualquer tipo de identificação racial, portanto, uma pesquisa com um grau muito detalhado de resultados, por isso é que foram 12 mil domicílios e em cada domicílio foram obtidas informações sobre todos os membros, as pessoas que residiam naquele domicílio, variando desde domicílios em que uma pessoa só morava para domicílios com 5, 6, 8, 10 pessoas, por isso é que nós colhemos a informação para 35 mil pessoas. 577 municípios, impressionante realmente a abrangência da pesquisa, Marcos, impressionante. E um padrão amostral de alta qualidade, eu não estou fazendo autoelogia, não, o trabalho da Vox Pop nesse caso, claro que de colaboração e de companheirismo na iniciativa, mas quem tem que ser elogiado é a Rede Pensão, que é gente muito séria, muito dedicada a esse tema e que é a principal, vamos dizer, responsável pelo projeto. Nós somos uma parte que definitivamente não é a mais importante, então, ao mesmo tempo que aceito o elogi em nome da Vox e das centenas de entrevistadores que nós usamos, são pessoas que se dedicaram ao trabalho, indo para lugares de acesso muito difícil, subindo o morro, descendo grota, indo para Igarapé para chegar em todos os tipos de família, de domicílio, todos não, mas uma amostra muito significativa da diversidade brasileira e para você fazer isso, você tem que contar com mais do que a vontade de ganhar um dinheiro do entrevistador, os entrevistadores se dedicaram a esse trabalho e, na verdade, todo mundo se dedica porque sabe com o que nós estamos lidando, nós estamos lidando com o problema mais óbvio que vem das escolhas erradas que nós fazemos como sociedade, nós escolhemos mal na política, nós escolhemos mal na economia, e nós temos um resto de neoliberalismo que não existe mais no mundo, mas tem um grupo de interesses que sustenta uma visão de que a economia de um país como o Brasil tem que ser tratada do jeito que eles querem, então nós temos escolhas erradíssimas na política econômica, erradíssimas na política de saúde, de habitação, de educação, e nós temos essa crise social, que eu não sei onde que tem pior do que essa do Brasil, sei lá, tem nas regiões de deserto e guerra que tem na África, lá talvez seja pior, mas nós nunca tivemos uma situação como essa, pelo menos no Brasil contemporâneo, sei lá, império, colônia, pode ter havido, mas no Brasil moderno, você ter 30 milhões de pessoas passando fome, é nisso que dá ter um Bolsonaro no governo, é nisso que dá ter um grupo que só pensa em si mesmo para tomar conta da economia do Brasil e vai todo mundo morar em Miami, porque o resto que se exploda, como dizia o Chico Arnino. população da pesquisa além dessas 33 milhões de pessoas, gente, 33 milhões, tem muito país no mundo, mas tem muito país no mundo que não tem essa população, população de um país, 36,8% das famílias com renda per capita média de até meio salário mínimo, metade disso com renda per capita média de um quarto do salário mínimo. deixa eu mostrar aqui Marcos para você nos falar então dessa constatação e a gente encerra com esses dois quadros que quero apresentar muito brevemente, mas acho que são relevantes, estou vendo a professora Patrícia e a professora Soraya estão acompanhando aqui, acho que realmente é muito impactante, muito impactante mesmo. Primeiro quadro é esse aqui, o quadro então da segurança alimentar, então esse quadro nos revelou, olhem aqui gente, a última o quadro da direita, então esse quadro mostra o seguinte, você tem 88, tem aqui Brasil, Brasil Urbano, Brasil Rural, estou pegando só essa linha aqui que é a linha do Brasil Urbano que a gente não vai poder analisar com detalhe, 88 milhões de pessoas com segurança alimentar, 59, praticamente 60 milhões de pessoas com insegurança alimentar leve, 32 milhões com insegurança alimentar moderada e mais de 33 milhões com insegurança alimentar grave, eu imagino o que deve ter acontecido quando você e o pessoal da rede Pensam totalizou os dados, não é Marcos? Deve ter sido um susto, não é? É um susto, é uma tristeza você ter um país que está sim com insegurança alimentar leve, em poucas palavras, quer dizer uma pessoa, uma família, um domicílio, em que para conseguir comer teve que reduzir a qualidade. saudade. Então, comia, sei lá, uma carne melhor, passou a comer uma carne pior, comprava um pão, sei lá, mais nutritivo e teve que passar a comprar um pão menos nutritivo. Então, isso é a insegurança alimentar leve. A moderada já é uma queda na qualidade e na quantidade. Então, quando você comprava, sei lá, cinco quilos de arroz por mês na sua casa, você não está conseguindo mais comprar cinco quilos, você está caindo para quatro, caindo para três, aí você já está numa insegurança alimentar considerada moderada. E a grave é quando você perde a qualidade e a quantidade é insuficiente para os 30 dias do mês, por exemplo. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos com 33 milhões de pessoas no país que não conseguem comer na qualidade adequada e abaixo da quantidade necessária. Isso chama fome. É disso que nós estamos falando. E notando que segurança alimentar é menos da metade da população, porque 60% da população está em algum grau de insegurança. Já reduziu, já diminuiu a qualidade, mas ainda está conseguindo. E uma parte muito significativa não consegue mais comer o que precisava. Chocante. Impressionante. Marcos, obrigado por tudo, obrigado da agregação de pesquisa, mas hoje sobretudo obrigado por essa colaboração sua, essa parceria do Vox Pop com a Rede Pensan e essa pesquisa realmente fantástica, maravilhosa. Maravilhosa do ponto de vista da realização, desastrosa do ponto de vista dos resultados, desastrosa realmente para o país, mas está chegando o momento de virar essa página. E é por isso que tem que ser logo. Porque isso que a gente está, isso que nós somos hoje, não pode continuar mais um mês. É, isso é, não pode continuar mais um dia. Quem nunca passou fome, não tem, leia Carolina de Jesus Quarto de Despejo para saber o que que é passar fome. Quem nunca passou fome tem dificuldade de entender. Não dá para esperar, não é que não dá para esperar depois dos outros minutos, dá para esperar amanhã. Muito triste, galera. Valeu, Marcos, obrigado, bom fim de semana para você. Obrigado a todos, um abraço. e aí,